Falei Tô leve Os cria tá na pista Tem tudo que ela pede Tu pode brotar com a xota É a tropa do JL Os cria tá na pista Tem tudo que ela pede Tu pode brotar com a xota É a tropa do JL Fode, fode, fode na pele Fode, fode, fode na pele Não para, mulher, não para Fode, fode, fode na pele JL Produções Fode, fode, fode na pele Não para, mulher, não para Fode, fode, fode na pele JL Produções Fode, fode, fode na pele Vem comigo Os cria tá na pista Tem tudo que ela pede Tu pode brotar com a xota É a tropa do JL É a tropa do JL Os cria tá na pista Tem tudo que ela pede Tu pode brotar com a xota É a tropa do JL Fode, 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 fode na pele Fode, fode, fode na pele JL Produções Fode na pele Fode, fode, fode na pele Fode, 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 fode Vem agora, mulher, é o seu momento Fode, fode, fode na pele Fode, fode, fode na pele Fode, fode, fode na pele É a tropa do JL Fode, fode, fode na pele Fode, fode, fode na pele Fode, fode, fode na pele Falei, tô leve Os cria tá na pista Tem tudo que ela pede Tu pode brotar com a xota É a tropa do JL Os cria tá na pista Tem tudo que é tudo que você pede Mãe, vem comigo, vem Fode, 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 fode na pele 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 É a tropa do JL Fode, 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 fode A mulher não para Fode, fode, fode na pele Atura ou surta É fantástico